Olá a todos, tutorial do Endev 64 dica 3041, lição 4.10b, identificando o usuário, vamos testar parte B. O nosso tutorial está sendo baseado no vídeo Lesson 4.10.b, que é o vídeo da PCSoft da França. Vamos acompanhar junto com o vídeo o Help, configurando o grupo E. Vamos agora testar nosso aplicativo para configurar o grupo E do usuário. Execute o teste do projeto, GO, uma gera de login exibido. Conexe como servidor, digite a senha e confirme validar. Um novo menu exibido, permitindo que você execute o teste do aplicativo ou configure o aplicativo. Vamos executar aqui no Google. Então aqui, login ou e-mail, então vamos escrever supervisor. Essa é a sua primeira identificação, então vamos colocar aqui Matos como minha senha e confirme Matos. Vou dar um OK. Essa tela já aparece aqui, para a gente começar a aplicação ou para a gente configurar o grupo E. Então vamos primeiro configurar o grupo E. Vamos clicar aqui no meio. Nesse primeiro botão aqui, nós temos usuários e grupos. No segundo botão nós temos gestão. Nesse segundo botão nós temos estatística. E no último botão nós temos recuperação de dados. Então primeiro nós vamos vir aqui no usuários. Vamos clicar aqui no new. E vamos clicar no novo usuário. Vamos botar como teste, tacinho 1. Aqui e-mail. Vamos deixar em branco por enquanto. Primeiro nome, vamos deixar teste 1. Agora chegamos na parte da senha. Se você deixar marcada a primeira opção, create password, ele vai criar a senha na primeira vez do sistema. Mas no caso, eu quero já definir isso antes. Então aqui eu vou botar a senha Matos. Se caso você quiser deixar como supervisor esse usuário, é só marcar aqui. Vamos clicar em salvo. E está aqui já o usuário já criado. Bom, agora que o nosso usuário teste já está incluído, vamos criar um grupo novo. E vamos clicar em novo, new. Vamos clicar aqui. Então aqui em grupos, vamos clicar new. E aqui vamos chamar de testes. E vamos clicar save. Agora nós temos que fazer o que? Linkar o usuário ao grupo. Vamos simplesmente arrastar para o grupo desejado. Então eu vou pegar ele e vou arrastar para cá. Então vamos pegar aqui. Vamos segurar com o mouse e vamos para cá. Está aqui o usuário dentro de teste. Agora nós vamos entrar em gerenciamento. Então agora em cima do teste que eu estou aqui, eu vou clicar nesse gestão aqui. Vamos agora aqui no nosso gestão, clicar em testes. E vamos no próximo. Já estamos aqui na nossa tela de configuração. Eu vou garantir que as pessoas não podem enviar e-mails. Então podemos abrir a janela de envio de e-mail escondendo e-mails. Então nós podemos aqui esconder. Vou mostrar isso para vocês depois. Mas também podemos ir nas opções de menu e também podemos fazer com que não crie ou modifique produtos. Então quase tudo será feito na janela do menu. Então clico lá. Certo? Então nesse menu aqui nós podemos inclusive esconder isso aqui. Vamos na prática. Então eu estou aqui, eu posso vir nesse e-mail aqui e posso marcar aqui para não ter acesso. Certo? Então posso clicar aqui. Pode ver que aqui ele já ficou invisível. Ok? Se eu quisesse voltar, todos acessos, voltarei de novo. Ok? Nós podemos também agora vir pelo e-menu e fazer quase tudo lá. Certo? Que seria aqui. Vamos clicar nele. Primeira coisa que nós queremos fazer é a questão dos produtos. Então aqui onde nós temos produto alterar, vamos clicar aqui e vamos colocar grey. No novo também. Até agora eu quero procurar e-mail. Só que eu posso escrever aqui, ó. E-mail. Já está aqui. E vem aqui e vou colocar em VZ. Sal. Previs. E vamos fechar. Vamos aumentar novamente agora. Só que como teste 1. Vamos botar nossa senha. Connect. Você pode ver que agora ele não está permitindo aqui nem alterar e nem novo. Vou entrar aqui no menu e também não está aparecendo. Agora vamos entrar com o supervisor. E vamos ver se vai aparecer. Start de explicação. No supervisor, ele tem novo e alterado. E aqui no menu, está enviar e-mail. Bom, vamos entrar no grupo R de novo. E vamos desativar ele. Porque ele não vai ser usado no restante do tutorial. Ok? Então, desativando ele. Mudão OK. E vamos entrar novamente. Agora sem grupo R. Bom pessoal, o tutorial do grupo R já foi terminado. E agora, no próximo tutorial, a gente vai começar a lição 4.11. E vamos ver. Reutilizar códigos com componente externo. Beleza pessoal? Até o próximo. Valeu. Tchau. Tchau.